Uma boa noite, minha irmã, meu irmão. Vamos suplicar uma vez mais as bênçãos e as graças de que tanto somos necessitados. Rezar o terço, esta recordação tão singela da sabedoria da igreja que recolhe as frases de Nossa Senhora, daquela que meditava em seu coração as palavras, as palavras da Escritura. Para assim também nós, nesta constante meditação, nesta constante recordação, nos disponhamos a colocar em prática as palavras que escutamos. Saudamos Maria, Maria nos saúda. Lembramos-nos aqui daquela passagem tão singela da vida de São Bernardo de Claraval que passava todos os dias diante de uma imagem no mosteiro em que morava e saudava Ave Maria, Ave Maria. E num desses dias, por graça de Deus, a imagem lhe sauda Ave Bernardo. Nós, nesse momento, saudando a Nossa Senhora, como São Bernardo de Claraval, somos também por ela saudados com suas bênçãos, com seu carinho, com seu colo. Ela diz Ave, Ave, cada um de nós, no nosso nome, nas nossas dores, nas nossas aflições, nos nossos desejos para esta semana. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Com confiança, apresente as suas intenções, neste domingo, dia do Senhor, abrindo a semana. Suplique, peça, confie, espere, agradeça. Tudo encontre um espaço no colo de Nossa Senhora da Piedade, nesta hora. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o ponso Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos, que se situou ao terceiro dia, subiu aos céus. Está sentado o direito de Deus Pai, Todo-Poderoso. De onde há de vir julgar os vivos e os mortos? Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Louvemos a Maria, filha bem amada de Deus Pai. Ave Maria, chega de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvemos a Maria, Mãe admirável de Deus Filho. Ave Maria, chega de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvemos a Maria, esposa fiel do Espírito Santo. Ave Maria, chega de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora da Piedade. Rogai por nós. São José, rogai por nós. São José Maria, escreva. Rogai por nós. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorri principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Abençoai o Santo Padre, o Papa. Abençoai todo o clero. Abençoai as nossas famílias, as famílias do mundo inteiro e dai-nos a saúde e a paz. Amém. No primeiro mistério, a esperança voltou. Aleluia, o Senhor ressuscitou. Contemplamos neste mistério João, capítulo 20, versículos 19 a 23. Ao entardecer daquele dia, o primeiro da semana, os discípulos estavam reunidos com as portas trancadas por medo dos judeus. Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, a paz esteja convosco. Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos então se alegraram por ver o Senhor. Jesus disse de novo, a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, eu também vos envio. Dito isto, soprou sobre eles e falou, recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados lhes serão perdoados. A quem os retiverdes lhes serão retidos. O ressuscitado saúda com a paz. A paz, o xalão, é a saudação que os judeus até hoje usam para se cumprimentar. Mas ali naquele momento, Cristo não saúda mais segundo a perspectiva judaica, mas segundo a perspectiva daquilo que a sua cruz, a sua glorificação nos puder alcançar. A paz enquanto reconciliação com Deus e uns com os outros. Esta é a grande missão da igreja. A igreja foi confiada ao ministério da reconciliação. Reconciliação em primeiro lugar com Deus, não é? Graças a Cristo, graças aos sacramentos de Cristo, a igreja pode continuar sendo uma ponte entre o céu e a terra. Ponte das graças para aqueles que iniciam a vida da fé, isto é o batismo. Ponte da graça, que é o sacramento da Eucaristia, a antecipação do céu. Ponte da graça, da reconciliação, o sacramento. O sacramento que nos faz de novo estar em paz com Deus. E assim cada um dos sacramentos revela o desejo profundo de Deus de estar em comunhão profunda com a humanidade, comunicando sua vida, seu sopro, comunicando as bênçãos dos céus. E também reconciliação uns com os outros, não é? A igreja deve ser este sinal em todos os povos, em todas as línguas, em todos os tempos, da unidade. Este é o mistério profundo da comunhão dos santos. Estamos nós unidos como igreja neste mundo? Estamos unidos com aqueles que se encontram na ante-sala do céu, no purgatório à espera de poder ver face a face? Estamos em comunhão com aqueles que já partiram, estes que lá se encontram, seja na igreja gloriosa, seja na igreja purificante. Nós temos pela igreja a graça de estarmos unidos. todos nós como um só corpo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós. Perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora da Piedade, rogai por nós. São José, rogai por nós. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorri principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Abençoai o Santo Padre e o Papa, abençoai o nosso Arcebispo, abençoai todo o clero, abençoai as nossas famílias, as famílias do mundo inteiro e dai-nos a saúde e a paz. Amém. No segundo mistério, na sua ascensão, volta ao Pai, o manso e humilde coração. Contemplamos este mistério, Mateus 27, versículos 16 a 20. Os onze discípulos partiram para a Galiléia, à montanha que Jesus lhes havia indicado. Quando o viram, prostraram-se, mas alguns duvidaram. Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dado toda autoridade no céu e na terra. E depois, e fazei discípulos todos os povos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Ensinai-os a observar tudo aquilo que vos mandei, eis que eu estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Inaugura-se neste momento, na perspectiva do evangelista Mateus, o mandato do Senhor, de modo que a igreja, eu e você, cada um de nós, prolongamos neste mundo a ação do Cristo. Por um lado, recebemos da sua presença, Ele que disse, estarei convosco todos os dias, até o fim dos tempos. E é desta presença que nós nos alimentamos. Saber do Cristo dentro de nós, ao lado de nós, do Cristo como a companhia, mais íntimo do que qualquer amigo, mais amante do que qualquer amante dentro de nós, de modo que o nosso coração de cristãos jamais pulsa sozinho, pulsa em nós o coração do Cristo. E também este compromisso e esta responsabilidade de transmitir aos outros aquilo que nós experimentamos. Esta é a missão da igreja, testemunha da ressurreição de Jesus Cristo, e cada um de nós deve, tendo recebido esta herança do anúncio, dos sacramentos, transmitir também aos outros, para que toda a humanidade creia e assim se abra ao amor de Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Por nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, chega de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, chega de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Nossa Senhora da Piedade Rogai por nós São José Rogai por nós Ó meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo de inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente as que mais precisarem Na vossa misericórdia Abençoai-vos pedimos O nosso Santo Padre, o Papa O nosso Accebispo Abençoai todo o clero Abençoai as nossas famílias As famílias do mundo inteiro E dai-nos a saúde e a paz Amém No terceiro mistério A promessa chegou O Espírito de Deus Jesus mandou Contemplamos este mistério Rezando a luz de 1 Coríntios capítulo 12 Versículos 1 a 11 A respeito dos dons do Espírito, irmãos Não quero que vivais na ignorância Sabeis que Quando ainda gentios, éreis Como que induzidos e levados Para o culto dos ídolos mudos Por isso agora eu vos declaro Que ninguém falando pelo Espírito de Deus Vai dizer Jesus seja maldito Como também ninguém será capaz de dizer Jesus é Senhor A não ser pelo Espírito Santo Há diversidade de dons Mas o Espírito é o mesmo Há diversidade de ministérios Mas o Senhor é o mesmo Há diferentes atividades Mas é o mesmo Deus Que realiza tudo em todos A cada um é dada A manifestação do Espírito Em vista do bem de todos Há um O Espírito é dado É dado pelo Espírito Uma palavra de sabedoria Há outra Uma palavra de conhecimento Pelo mesmo Espírito Há outra É dada a fé Pelo mesmo Espírito Há outra São dados dons de cura Pelo mesmo Espírito Há outra O poder De fazer milagres Há outra A profecia Há outro O discernimento dos Espíritos Há outra A diversidade de línguas Há outra A interpretação das línguas Todas essas coisas É o único Espírito Que realiza Distribuindo-as A cada um Conforme quer O Espírito É compreendido Nesta compreensão Do apóstolo Paulo Como sendo O dispersador Dos dons Dos carismas Aquilo que cada um De nós recebe Para fazer frutificar Nós temos que Ter consciência De que A nossa vida Nos dons E nos talentos Que recebemos É uma oferta Que Deus Nos dá Para que possamos Trabalhar E atuar A serviço Da igreja Como dizemos No nosso dito Ninguém é tão rico Que não precise de algo Ninguém é tão pobre Que não possa oferecer Algo E assim Atesta A carta aos corintios O Espírito Santo Deu a mim E deu a você Dons que servem Para a edificação Daqueles que convivem Conosco Nós Somos Como que Plantinhas Vai dizer Santa Teresinha Do menino Jesus Cada um de nós Rosas Graminhos Flores Em cada uma delas O Senhor Tira proveito Na sua missão As flores Certamente Com a sua exuberância Encantam Não é Há pessoas Que nos deixam Admiradas Com seus dons Mas vai lembrar Santa Teresinha Também há aquela Graminha Onde Cristo Pode passear E assim Confortar Os seus pés Bendito seja Deus Pelos nossos dons Os dons Que reluzem Que brilham E aqueles que Na nossa descrição Nos é dado Exercitar Há um amor Heroico Discreto Na vida de um pai De uma mãe De família Que cuida dos seus filhos Neste lugar Fala o Espírito Santo Nos ajuda a perceber O apóstolo Paulo Pai nosso Que estás nos céus Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Chega de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Chega de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Chega de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Nossa Senhora da Piedade Rogai por nós São José Rogai por nós Ó meu bom Jesus Perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorri principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia Abençoai o Santo Padre e o Papa Abençoai o nosso Arcebispo Abençoai todo o clero Abençoai as nossas famílias As famílias do mundo inteiro E dai-nos a saúde e a paz Amém No quarto mistério Assunção de Maria Mãe e filho No encontro de alegria Meditamos este mistério Cântico dos Cânticos Capítulo 6, versículo 10 Quem é esta Toda plena de graça Lembra-nos Lembra-nos São Luís Maria Para a oração ainda do século 2 Rezada pela comunidade de fé Dos crentes em Jesus Cristo A vossa proteção Rezam já há quase 19 séculos os cristãos Nós recorremos Aquela que cuida dos nossos desampares O pão nosso de cada dia 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 E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, chega de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, chega de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora da Piedade, rogai por nós, São José, rogai por nós. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorri principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Abençoai o Santo Padre o Papa, abençoai o nosso Accebispo, abençoai todo o clero, abençoai as nossas famílias, as famílias do mundo inteiro e dai-nos a saúde e a paz. Amém. No quinto mistério, coroada é Maria, que foi serva e por isso é rainha. Meditamos no Salmo 45, 44, nos seus versículos 10 a 13. As filhas de rei, então, estão entre as tuas preferidas. A tua direita está a rainha-mãe, ornada como um ouro de ofir. Ouve, filha, vê, inclina o ouvido e esquece o teu povo e a casa de teu pai. O rei se apaixonará com a tua beleza, pois ele é teu senhor, próstate diante dele. A filha de tiro vem com presentes, os ricos do povo procurarão o favor do teu rosto. Era tradição no Israel antigo que a rainha-mãe era aquela que simbolizava a dignidade do trono, da realeza de um modo especial, junto com seu filho que ocupava o trono. Assim também nós lemos esta tradição jurídica, social, política do Israel antigo como um símbolo daquilo que manifestou-se em Nossa Senhora. Ela, a mãe colocada à direita do filho, como um sinal desta realeza. Ela, como ninguém, porque é testemunha especialíssima do momento do encontro do divino com o humano, do momento do encontro do eterno com o tempo. Ela colocada no céu como um sinal. Portanto, vai lembrar a igreja como rainha-mãe, como o guibirá, como as rainhas do Antigo Testamento, colocadas reinantes junto com os seus filhos, ela tem a onipotência suplicante. Sim, de fato, Deus é o onipotente em realizar todas as coisas, mas Maria é aquela que pode pedir como ninguém mais pode no céu. Pede como mãe, mãe do filho, verbo encarnado, e, portanto, é onipotente na sua capacidade de pedir. De Maria, nunca am sartes, vai dizer os padres da igreja. De Maria, nós nunca nos cansaremos de dizer. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora da Piedade, rogai por nós. São José, rogai por nós. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorri principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Abençoai o Santo Padre e o Papa, abençoai o nosso Arcebispo, abençoai todo o clero, abençoai as nossas famílias, as famílias do mundo inteiro e dai-nos a saúde e a paz. Amém. E vem cantando entre nós, Maria de Deus, Senhora da Paz. E vem orando por nós, a Mãe de Jesus. Vamos agora, de um modo especial, oferecer as suas intenções, suas preces, todas feitas aqui no nosso chat, pedindo proteção, recuperação, pedindo pelas vítimas do Covid, pedindo para que nós sejamos livres desta grande pandemia, que são as pessoas que buscam o auto-extermínio. Nós dizemos a você e a quem quer que esteja pensando em auto-exterminar-se, não desista da sua vida. Confie na graça de Deus, no amor de Nossa Senhora da Piedade. Nada nos pode separar do amor de Deus e de tantos outros males a que pedimos proteção a nós, às nossas famílias. Infinitas graças nos damos, soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos, liberais. Dignai-vos agora e para sempre, tomarmos debaixo do vosso poderoso ambaro e para mais nos obrigar, vos saudamos com uma salve Rainha. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida doçura e esperança a nossa salve. A vós, bradamos, os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, estes vossos olhos misericordiosos a nós ouvei, e depois deste desterro mostrai-nos, Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo para sempre. Amém. Invocamos agora as bênçãos de Deus sobre este copo de água aí na sua casa, suplicando o Espírito Santo, fonte e origem de todos os dons, o Espírito Santo cuja força pairava sobre as águas para que elas pudessem santificar. Que se digne abençoar este copo de água aí na sua casa, que esta água seja um sinal das graças e bênçãos, das torrentes que emanam aqui deste santuário e te alcançam neste momento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dela supliquemos a bênção cantando. Dá-nos a bênção, Mãe de bondade, Nossa Senhora da piedade. Obrigado a você que rezou conosco, a você que com tanto carinho se une a nós nesta hora e em tantas outras para ser uma família de oração. Um agradecimento especial pelo carinho que tenho recebido aqui dos moradores da cidade de Caeté. Sempre que vou celebrar, uma gratidão muito especial. É um sinal de que há muitas vozes que gritam contra, mas há outras, tantas mais, que apoiam e que cuidam deste santuário. A nossa gratidão profunda. Gratidão a todos aqueles que pedem abraços, orações de modo especial, saudando o Somário, a sua filha Lorena e o neto Enzo, com carinho todo especial, lá do Santuário Santo Antônio de Roça Grande. É a nossa gratidão. A família dos devotos de Nossa Senhora da piedade, a você que faz parte desta família e nos ajuda a evangelizar. Obrigado, de coração, pela sua generosidade. É graças à sua contribuição que nós podemos cuidar. A ermida está toda linda, está dando até mais alegria de rezar aqui. Isto só é possível graças à generosidade. Nós não pedimos para nós, não peço para mim, tenha consciência muito tranquila com relação a isso. Nós pedimos para continuar cuidando desta casa, deste santuário, que é uma herança nossa que vamos sempre preservar e defender. De coração, nosso muito obrigado. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela poderosa intercessão de Nossa Senhora da piedade. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ânimo, coragem e de impase que o Senhor sempre vos acompanhe. Graças a Deus.